Cássio no gol, Fagner, Balboena, Pablo e Guilherme Arana. Gabriel, Maicon, jogador revelado na base. João, ele forma ali o Miolo junto com o Rodriguinho. Pelas pontas, em Romero e Marloni. Outra novidade é o Cazim, mantido na equipe depois da adaptação do Gabriel ao Corinthians. Golaço do Marcel agora também. Marcel é outro jogador que, a partir de agora, vai ter outra função no Corinthians. Ele vinha jogando de lateral esquerda no início do ano, mas com a volta do Arana no último jogo e agora com a consolidação do Arana no time titular e o Moisés ficando como primeira opção, o Marcel vai voltar a ser segundo volante. Devem emprestar a eles agora, durante o estadual, para ganhar ritmo. O importante para eles agora é ficar no CD, ganhar massa muscular, participar do treinamento junto com os jogadores, começar a ir para alguns jogos de Copa do Brasil, no início do Brasileiro, para ir ganhando o cancha e assim poder serem usados no Corinthians. O Pedrinho é um jogador de só 18 anos, ele é um dos jogadores mais jovens do elenco, então ainda vai ser bastante usado na temporada. Tem uma pergunta aqui sobre o Osmar Loss também, por conta da saída do Rogério Micali da seleção sub-20. Muito se fala sobre a possibilidade do Osmar Loss assumir a seleção sub-20 e tal. É uma especulação por enquanto, ainda não tem nenhuma informação concreta sobre isso. Muito foi falado também sobre um convite do Edu Gaspar para que o Alessandro fosse o coordenador geral da seleção de base no lugar do Erasmo Damiani. O Alessandro garante que isso não chegou para ele. Então, por enquanto, é só especulação, tanto em relação ao Alessandro, quanto em relação ao Osmar Loss. Osmar Loss que não está nessa câmera que vocês estão vendo agora, não está nesse campo. Está no campo junto com os titulares. Ele participa do Cássio no gol. Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana. Gabriel, no meio-campo, ele faz seu primeiro jogo contra o Palmeiras, o time que ele atuou até o ano passado. E aí, a linha de quatro tem uma grande novidade, que é o Maicon, um jogador revelado na base. Jogou na Ponte Preta no ano passado, então ele forma ali o Miolo junto com o Rodriguinho. Pelas pontas, o Carilho insiste em Romero e Marloni. Volta a dar chance para esses jogadores. E na frente, outra novidade é o Cazin, mantido na equipe depois de ser titular diante do Aldax. Vasco, esse ano 2017, lembrando mais uma vez, o derby Corinthians e Palmeiras completam 100 anos de existência. Só uma informação, o torcedor mandou para a gente aqui uma pergunta sobre o Carlinhos, se tem previsão de retorno. O Carlinhos passou por uma cirurgia no Pubis e ontem foi a primeira vez que ele foi ao CT. Mas ainda tem um processo de retirada de pontos, esse tipo de coisa, então ele ainda não começou a fazer os trabalhos lá de fisioterapia, enfim, os trabalhos que vão acontecer depois dessa cirurgia. A previsão inicial é de dois meses de recuperação, então o Carlinhos só vai ser visto em campo, realmente, lá no Campeonato Brasileiro. Outra pergunta que chega para a gente aqui é sobre o Christian, se é verdade que o Christian está negociando a saída dele do Corinthians. A situação do Christian é a seguinte, ele não foi inscrito no Campeonato Paulista, ele deu uma entrevista para o repórter Mauro Naves na última semana, que vocês devem ter acompanhado, se queixou de como ele foi tratado pelo Carilli e pelo Alessandro. Então é um jogador que não está nos planos do Corinthians para a temporada. Só que ele tem contato até o fim do ano e ele não vai pedir uma rescisão, não vai propor um acordo, não vai falar, eu saio, vou abrir mão de tudo que eu tenho para receber. Ele não vai abrir mão do contrato até porque ele gosta muito do ambiente, ele é corintiano, o filho dele é corintiano, enfim. Ele gosta dos companheiros, ele não quer sair por sair, ele quer sair se chegar uma proposta realmente para ele. No início do ano algumas coisas se apresentaram, o Corinthians ofereceu o Christian para Chapecoense, mas não deu negócio. Fala-se até que o Grêmio tentou conversar sobre o Christian, mas também não deu negócio. Então ele está aguardando uma proposta que seja vantajosa para ele, para deixar o Corinthians. O fato é que ele não está inscrito no Campeonato Paulista e não está nos planos da diretoria e da comissão técnica. Prestado, agora voltou, está de volta ao Corinthians. Muita gente lembra dele, teve um lance no Corinthians e Palmeiras muito marcante, que ele sai correndo, pareceu usar em bold, muito rápido, vindo desde o campo de defesa até o ataque. Agora eu confesso que acho que não saiu, não chegou a sair o gol naquela jogada, mas foi quase. E muita gente perguntando dele aqui como é que está a situação do Mendoza no time. O Mendoza é outro que está só esperando chegar a passagem dele para ele ir embora. Tem contrato ainda com o Corinthians, um pouco longo, mas não está nos planos do Carilli. É um jogador que atua pelos lados do campo e o Carilli tem algumas opções para esse setor. Tem o Marquinhos, tem o Giovanni, tem o Romero, tem o Jabá, tem o Marloni. Enfim, é um jogador que não está nos planos. Tanto que o Luca também jogava por ali e foi emprestado para a Ponte Preta. A ideia do Corinthians é emprestar o Marloni, desculpa, emprestar o Mendoza. Só que não apareceu muita gente interessada até agora não. O Bahia chegou a tentar levá-lo, mas ele não quis ir para o Bahia. Então, ele está aí, está treinando, todos os dias participa dos treinamentos, participa de todas as atividades normalmente. É um cara que o grupo gosta, de gente boa, ele é bem humorado, colombiano, faz aquelas dancinhas, tipo os do Mina e tudo mais. É um cara bacana. Nossa, o Jadson fez um golaço agora, que vocês acompanharam, de três dedos. Pelo amor de Deus. Ele até me surpreendeu, eu não achei que ele foi chutar a bola, eu não consegui mostrar. Peço desculpas ao amigo internauta. Bom, mas eu acho que vocês viram, pelo menos a bola entrando aí, foi bonito. E, bom, o Mendoza está na lista de saída. Se alguém quiser aí contratar o Mendoza, é só procurar o Corinthians nas redes sociais, mandar uma direct aí que vai levar o Mendoza, porque não está nos planos do clube para essa temporada. Seguimos aqui, seguimos transitindo, a gente vai aqui até o final do treino, a gente vai mostrar também a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli, e ver tudo o que ele tem para falar, como é que ele está pensando o time para esse clássico, como é que ele, por que ele optou pelas mudanças, por que ele optou pelo Casinho, por que ele optou pelo Maicon. A gente vai mostrar tudo isso e siga com a gente aqui, siga mostrando. O Lucas Strávio, então, comandando a adaptação do Gabriel ao Corinthians. Golaço do Marcel agora também, hein? O Marcel é outro jogador que, a partir de agora, vai ter outra função no Corinthians, né? Ele vinha jogando de lateral esquerdo no início do ano, mas com a volta do Arana no último jogo, e agora com a consolidação do Arana no time titular, e o Moisés ficando como primeira opção, o Marcel vai voltar a ser segundo volante. Golaço do Marcel.